Bom, meus queridos, recebemos então o nosso jornalzinho do nosso cliente e ele quer que a gente aplique aqui o design responsivo para que o site dele funcione em todos os dispositivos. Primeira coisa que a gente tem que fazer, óbvio, é transformar o layout em fluido para que ele acompanhe todo o conteúdo e as configurações do usuário. Não existe design responsivo sem layout fluido. Se eu ampliar a minha tela para 1980, o que acontece é que o nosso site fica pequenininho no meio e já vai causar um certo desconforto na navegação, certo? Se eu reduzir demais, ele vai cortar o conteúdo, não mantendo então as nossas proporções. Vamos iniciar os nossos trabalhos. A gente vai ver aqui no CSS, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir o nosso contexto para poder obter o resultado através do alvo, certo? O nosso alvo aqui é 960 pixels. Posso deixar isso aqui comentado. E o nosso contexto, pessoal, é onde o meu site fica melhor visualizado. Se eu quiser utilizar esse contexto aqui, ou seja, se eu quiser que o meu site seja visualizado com esse tipo de mergens dos lados, então eu vou utilizar aqui o meu contexto como 1100 pixels, ó, como está aqui no plugin que a gente já baixou e já instalou. E aí, o meu contexto aqui, para mim, eu prefiro que ele seja visualizado desta forma, tendo um pouco mais de mergens dos lados e ficando mais centralizado. Aí você vai obter o contexto de acordo com aquilo que você quer, a visualização aqui, ó. Como que ele fica melhor? Se ele fica melhor aqui, vai ser 1153 pixels. Então, vamos lá. 1366, então, é o contexto que eu quero obter. O que eu vou fazer aqui é abrir a minha calculadora, pegar o meu alvo, que é 960 pixels, que é o que eu quero obter, e dividir pelo meu contexto de 1366. Como é um cálculo de porcentagem, vezes 100, e eu já tenho aqui a minha unidade relativa de 960 pixels com o contexto de 1366, ok? Se eu dou um F5 para atualizar, manteve aí a proporção. Continuando, então, como a gente vai utilizar sempre as porcentagens, o que eu quero fazer agora é obter uma unidade que vai ocupar sempre toda a tela para dividir e manter sempre o nosso contexto correto. A gente vai fazer o seguinte, aqui na header, que é o elemento que faz toda a seção do header, tá? Todos os elementos da header estão aqui dentro. Então, nessa header, eu vou vir aqui e vou aplicar um container para controlar, então, o uso de toda a tela, independentemente da configuração. Então, eu volto aqui agora, acima da content, ponto, container, vai ter o widget 100%, e eu quero aqui, pessoal, utilizar um float left. Ou seja, independente aí da posição do elemento, de qual elemento eu marcar com o container, ele vai flutuar e utilizar 100% da tela. Você percebe agora que nos títulos, eu vou atualizar, eles vão subir. Por quê, pessoal? Imagine você pegar um prédio. Um prédio, se você arrancar um andar, puxar o andar para frente, tirar ele de dentro da estrutura, os andares de cima vão cair. Quando a gente dá um float, a gente está fazendo mais ou menos isso, está puxando a camada para frente. Só que na web, ao contrário do prédio, os elementos vão subir, os andares vão subir. Então, a gente tem que cuidar também dessa flutuação, mas eu vou mostrar para vocês como fazer certinho, tá? Aí, aqui, pessoal, eu tenho um padding de 20 pixels. Então, o meu cálculo aqui vai ser o seguinte. Eu vou pegar o meu alvo, que é 20 pixels, dividido pelo meu contexto, que agora já é 960 pixels, certo? Então, 960. E vou fazer vezes 100, porque novamente é uma porcentagem. Como eu tenho para cima e para baixo, esse resultado aqui é o total dos 20 pixels, né? E eu quero aplicar 20 para cima e para baixo. Eu vou dividir por 2. Vou dar um CTRL-C, um CTRL-V aqui, ponto, porcentagem, certo? F5 para atualizar, manteve o mesmo visual. Só que agora o meu padding aqui do content, ele já é escalável. Em telas maiores, o padding vai ser maior. Em telas menores, o padding vai ser menor, certo? Mergem zero alto eu mantenho aqui no content. Agora, aqui abaixo, a gente tem o main reader, que está com display block. Isso aqui eu não preciso mais, porque a gente já tem o float mantendo essas proporções. E eu tenho o main reader content, novamente, com padding aqui. Vamos lá, vou dar um C aqui. 30 dividido por 960, vezes 100, dividido por 2. Vou dar um CTRL-C, CTRL-V, aqui é um ponto, porcentagem, certo? F5 para atualizar, está aí. Você percebe que eu perdi um pouco de proporção. É normal, nem todas as medidas vão ficar exatamente iguais aos pixels, porque elas têm a relatividade aqui para ser mantida, tá? Posso voltar aqui para você ver, a gente tinha 30 pixels. Se eu der F5, aumentou. Se eu voltar aqui, ele diminuiu, né? Porcentagem aqui, ponto aqui. Relativamente aí, deixou um pouco menor o padding. Se você quiser, obviamente, você pode vir aqui, botar um 8, por exemplo, e ir marcando para adequar isso, tá? Por exemplo, 9 aqui. Vamos lá de novo, F5. Já ficou melhor. Próximo passo aqui, é a nossa logomarca. A logo tem um contexto diferente, pessoal. A gente tem uma imagem, que é a logo da empresa, e que a gente não pode simplesmente vir aqui manipular ela pela responsivar, tá? O que acontece? Se eu vir aqui agora e reduzir meus elementos, eles já estão acompanhando o site. Perceba que ele vai reduzindo junto, vai aumentando junto, né? A gente já tem aí um layout acompanhando, então, o fluxo. Só que a minha logo não está acompanhando. Posso vir aqui e reduzir tudo, ela vai cortar lá. Isso aqui não pode acontecer e eu também tenho que manter a proporção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou basear o meu width em 51 pixels. Isso aqui eu vou manter. O contexto da altura fica um pouco complicado de a gente obter. Então, eu vou manter sempre com 51 pixels. E eu vou fazer o quê? Aqui no background, eu vou botar background, size, vai ser 100% alto. Então, 100% de width, alto, cima, baixo. E aí, pessoal, o 300 pixels aqui, ele vai manter com 100%. Só que eu não quero que ele amplie mais que 300 pixels. Então, max, width, 300 pixels. O que vai acontecer? F5 para atualizar, já está responsiva a nossa logo. Ela reduziu de acordo com o tamanho da tela. Se eu for aumentando, ela vai vindo. Chegou em 300, ela para e mantém. Então, a gente tem aí também a nossa logo agora acompanhando as telas menores e mantendo a proporção em telas maiores. Depois do Mind Search Header, aqui eu tenho um float right. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou obter esses 300 pixels para utilizar nessa div de search. Pode ser aqui um 250 pixels. Então, o nosso alvo vai ser 250 pixels. Vou abrir minha calculadora. 250 dividido por 960 vezes 100. Vou dar um CTRL C. Venho aqui, o Edit e passo o meu cálculo. Lembrando, pessoal, o que eu estou mostrando para vocês aqui é aquele conceito da velha forma de pensar para aplicar design responsivo. O que eu vou ensinar para vocês com a minha técnica não utiliza nem esses cálculos para responsivar. É muito mais ágil. Mas a gente tem que aprender a fazer isso aqui para o caso de você pegar um projeto de um cliente, ele ser fixo e você ter que transformar em fluido mantendo o visual. Então, é muito importante essa técnica. Depois eu tenho aqui, Main Header Search Input. Ele vai ter Pad em 10 pixels, Merge em Top 8 pixels. Posso vir aqui e transformar em medidas escalares? Posso. Só que eu estou tendo aqui um age 51 pixels fixos nesse contexto. Então, não é interessante eu mudar espaçamentos aqui por causa desse age. Então, eu vou manter isso aqui. Ele é um input, ou seja, ele está marcando tanto o campo de texto quanto o botão. Deixa eu só dar um F5 para vocês verem. Ele vai puxar um pouco aqui porque a gente não está utilizando mais o tamanho total da div. Perceba que ele veio um pouquinho para a esquerda aqui, mas ele já está mantendo proporção também. O que a gente tem que fazer agora é responsivar esses dois elementos. Aqui abaixo eu tenho a classe S, que é o campo, o search, e tenho a classe B, que é o botão. O que eu vou fazer? O widget aqui, ele vai ocupar agora 80% ou 90%. Vamos botar 80%. 80% do tamanho dessa div aqui, que já está relativa ao nosso contexto. Certo? Ela ocupando 80%, me sobra 20% dentro desse contexto. Então, o meu botão agora vai ter o widget de 20% e a gente ocupa 100% somando os dois. Vou dar um F5 para atualizar. E agora, se eu aumentar, tudo aumenta lá. Acompanha, se eu diminuir, vai acompanhar também até o mínimo obtido. Depois ele desce, tá? Mas já está fluído também os nossos searches. A gente tem agora o menu, certo? Então, eu entro aqui no menu. Novamente, eu não preciso de um display block. O main header Uli, eu vou remover esse widget. E aí, eu tenho aqui as outras unidades. Se eu dar um F5 para atualizar agora, vai vir aqui para o canto. Por quê? Porque o nosso menu não está dentro do contexto da content. Main header menu. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, div class, content, tá? E abaixo da clear aqui, que é a que vai manter a estrutura, eu fecho essa div e posso identar. F5 para atualizar, já assumiu o centro. Só que veio paddings, né? O que eu vou fazer? Style aqui. Aí, eu vou ter a main header menu. Posso vir aqui, ponto, main header menu, ponto, content. Padding, zero pixels. F5 para atualizar, já tem o meu contexto. E agora, o meu menu, vamos ver aqui, ó. Já está fluído também, acompanhando o nosso layout. Ok? Então, o nosso header, agora, vamos só dar uma olhadinha aqui. A gente tem ali. Mantém. O padding de 15 pixels, você pode deixar responsivo também. Aqui, a gente tem o font size 14 pixels. Então, 14 pixels, nosso contexto aqui é o browser. A gente não trabalhou com fonte ainda. O browser tem 16 pixels. Eu quero obter 14. Então, 14 dividido por 16, alvo dividido pelo contexto. Vou ter 0,875. Então, eu venho aqui, 0,875m. Ok? Não utilizo porcentagem fonte. A gente já viu o porquê. E aí, o padding, pessoal, eu tenho aqui 15 pixels. O que acontece é que a minha li, ela não tem um widget correto aqui. Não tem como eu vir aqui aplicar isso aqui com porcentagem, porque eu não tenho como obter o contexto. Então, nesse caso, é mais interessante você manter o padding de 15 pixels. Por que eu não tenho contexto, pessoal? Porque o A, o link, está dentro da li. E não tem como você calcular uma li fixa aqui. Porque você pode ter um menu bem maior e um menu bem menor. E aí, eu não tenho um contexto fixo. E aí, nesses casos, também é mais interessante você manter os pixels aqui. Ok, pessoal? Então, o nosso reader agora, ele já está fluído. Eu vou pegar aqui em 1900, você vai ver que ele vai acompanhar tudo. O content, né? Também acompanhou aqui, na verdade. Só que, em vez dos conteúdos seguirem, eles simplesmente abriram uma margem enorme aqui. Por quê? Porque os contents estão fixos ainda, né? Os artigos aí estão fixos. Todo o nosso título, tamanho de imagem, está tudo fixo aqui. Então, depois que a gente aplicar a responsividade, tudo vai acompanhar. Obviamente, que aí, através das media carriers, a gente vai melhorar o visual do conteúdo, reposicionando os elementos. Mas, você percebe que, simplesmente transformando o nosso layout aqui do reader em fluído, a gente já está acompanhando as telas. A gente já consegue visualizar o conteúdo independente da configuração do usuário. Esse é o princípio do layout fluído. Na próxima aula, então, a gente vai trabalhar agora os contents. Então, vamos lá. Obrigado.